Circuito Mineiro de Oportunidades é uma ação de vários órgãos realizada hoje em Governador Valadares. A proposta é promover os pequenos produtores rurais da região leste. O programa Circuito Mineiro de Oportunidades abrange 12 municípios do Vale do Rio Doce com um total de 60 produtores de alimentos artesanais. Uma das finalidades é a inserção dos pequenos negócios como fornecedores do setor varejista. O Marcelo é produtor de linguiça defumada em Dom Cavate. E para ele, o evento é uma forma de dar visibilidade aos produtores. Até então a gente poderia trabalhar somente na nossa região como sim, municipal, e agora está abrangindo para várias outras cidades, que é a cidade de maior polo. O maior polo é Valadares, então isso para nós é muito bom, é muito promissor para nós. Quem também participou foi o Rafael Campos. Ele trabalha com a produção de torresmo em pote, farofa de torresmo, banha de porco e outros alimentos. O evento é muito importante para a gente poder divulgar nosso produto, onde outras empresas que revendem, trabalham com essa revenda, possam conhecer e estar experimentando, conhecendo, ver todos os produtos que a gente trabalha. Então é de extrema importância para a gente estar tendo essa divulgação aí. Além da exposição dos produtos, houve também palestras para o público-alvo no auditório do SEBRAE em Governador Valadares. O evento conta com a parceria de várias instituições. Qual que é o objetivo do Circuito Mineiro de Oportunidades? Que é um projeto que é feito por várias mãos. Então nós temos o Senar, nós temos a Emater, temos a Ames, temos a Prefeitura Municipal de Governador Valadares através da SEMA, o próprio SEBRAE. O que a gente propicia? A gente traz o nosso produtor, aquele que é acompanhado tecnicamente pelo projeto, e que obteu o selo de inspeção sanitária, para que ele possa sentar diretamente com os comerciantes da nossa região. Os grandes supermercados, as grandes mercearias, as padarias e todo mundo que comercializa produtos de origem animal. Os produtos têm, sim, o selo de inspeção municipal, o que assegura que os alimentos estão inspecionados e fiscalizados pelos órgãos que realizam os registros sanitários dos estabelecimentos de produtos de origem animal. Nós temos uma equipe técnica composta por médicos veterinários, e uma equipe administrativa que apoia essa equipe técnica, para que ela possa prestar esse serviço de forma itinerante. Então, o coração desse projeto é permitir de forma ágil, desburocratizada, flexibilizada, que ele vá atender o pequeno produtor, independente do tamanho dele, independente do porte do município. Se é um município de pequeno porte, médio porte ou grande porte, a equipe está preparada para poder fazer esse atendimento itinerante, e com isso desburocratizar esse serviço, que é um serviço que demanda autoconhecimento técnico. Obrigado. Obrigado.